O Mandioca Querida O Mandioca Querida O Mandioca Querida Prometo te adorar Por toda minha vida Hoje sempre te saudo O Mandioca Querida Prometo te adorar Por toda minha vida Tu perto de nome aclamado Que brota nessa terra, mãe gentil És tua amante, óbvia soberana O orgulho do meu Brasil Teu poder tem o poder de saciar A volúpia de quem te deseja Os tentosos ocupam teu lugar em cada um Onde quer que ele seja Hoje sempre te saúdo Oh mandioca querida Prometo te adorar Por toda a minha vida Hoje sempre te saúdo Oh mandioca querida Prometo te adorar Por toda a minha vida Prometo te adorar Por toda a minha vida Prometo te adorar Obrigado.